Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia mais rápida pra você ganhar 100 mil coins no Ultimate Team Então, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, mano Aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Galera, eu quero mostrar pra vocês o tipo de trade que eu estou fazendo no momento Porque o mercado do Ultimate Team, cara, ele está muito alto, mas muito alto mesmo Então acaba sendo bem arriscado você fazer trade com carta de overall 83, 84, 85 Enfim, o mercado está bem estranho e como vocês sabem, eu sou uma pessoa que não gosta de arriscar as condições Tipo, eu só faço trade, mano, quando eu tenho certeza que aquele trade ali tem risco zero Mesmo que seja um trade de longo prazo Então eu sempre foco no que é mais seguro O trade que eu estou fazendo no momento, ele é um trade de curto prazo Então tipo, é de um dia pro outro Ou tipo, de uma oscilação no mercado Que a gente consegue fazer uma boa grana E eu vou mostrar pra você Vou mostrar as cartas, tá? Que eu utilizo pra poder fazer Vou mostrar o filtro que eu utilizo E vou falar um pouco da estratégia, beleza? Vamos começar pelas cartas Eu vou minimizar aqui a tela do PS4 E nós vamos lá para o nosso querido FUTBIN Galera, antes de mostrar as cartas Eu queria deixar um aviso pra você que é novo no Ultimate Team Ou que ainda não tem resultado com o trade Lázaro, ou estou começando a fazer o trade agora Ou já tentei e não tive resultado Cara, para de dar murro na ponta de faca Porque eu gravei uma série de vídeos Que vai te ensinar do zero A base que você precisa pra fazer trade no Ultimate Team Eu vou deixar o link dessa série aqui Dos cards, então clica nos cards Ou então lá na descrição do vídeo Pra você assistir essa série E ela está muito, muito legal Bom, voltando para o nosso conteúdo aqui Vou clicar aqui em jogadores Eu vou setar aqui um preço máximo Vou setar um preço máximo De mil coins Mil coins Só pra você entender Um pouco do que eu estou fazendo Tá? Opa, acho que eu pertei errado Preço máximo Ah, sim, não está certo Porque está tudo zerado Vou colocar o overall O overall 78 Até 80 E eu gosto, galera Eu particularmente gosto De zagueiros Você pode escolher outras posições? Pode Pode escolher ali, ó Defensores, né? Que vai incluir laterais também Pode Vai te dar É... Um número maior de opções Não, perdão Fiz errado Errei Pera aí Posição Vai te dar um número maior Mas Eu particularmente gosto muito de Pegar aqui zagueiros Porque Fica É... Um filtro mais enxuto Mais enxuto E esse tipo de carta, galera Ó É... Zagueiro Até mil coins Overall De 78 A 80 Tem oscilado muito de preço Então tipo Uma hora Essas cartas Estão valendo mil coins Aí daqui a pouco Já estão valendo mil e trezentas Aí daqui a pouco Já estão valendo mil e quinhentas Do nada Sobe para duas mil coins Do nada não Tá? Tem um motivo Eu vou falar para você Mas com essa oscilação Essa tem sido A melhor estratégia Para você fazer coins Assim De um dia para o outro Tem sido bem legal Eu vou abrir aqui Algumas cartas Vou pegar aqui Cadê? Acho que tem que eu Seguir aqui Né? Por preço Vou pegar tipo assim Não vou pegar qualquer carta Galera Vou pegar aquela carta Com potencial maior Tá bom? Então vamos pegar aqui O Naldo Vamos pegar aqui Davi Lopes Tem mais Vamos pegar aqui O Tcholói Dialô Dialô Para a nossa segunda página Dialô Torres Ero A guardia Agora vamos esperar um pouquinho Mais alto Esperar um pouco Mais alto Eita Caldara Vamos finalizar ali No Caldara Bom Essas cartas que eu selecionei aqui Galera Todas elas Tem um potencial Muito grande Fraga só A oscilação do Naldo Irmão Fraga só A oscilação do Naldo Esse dia Estava ali Tipo 1600 No Xbox Bateu 1300 No Playstation E por aí vai Essa É a oscilação Que você está vendo No Footbeam Essa É a oscilação Que você está vendo No Footbeam E eu já falei Diversas vezes Que essa oscilação Ela não é real Ela não é o que acontece No game Dentro do game Ela tem uma oscilação Muito Muito Maior Por que? Porque o Footbeam Ele não consegue Captar em tempo real Essa oscilação Então acaba que Ele fica um pouco É Defasado Tá bom? Então aí a mesma coisa Com o Davi Lopes Ó O Davi Lopes Tem uma oscilação Até maior Aí o Rafael Tolói Oscilação interessante Também O Diallo É um dos que tem A menor oscilação O Paulo Lopes Tem uma oscilação Razoável Quanto que esse Nossa senhora Tá Eu fiz trade Com ele aqui Ó Então eu não peguei Essa oscilação Abissuda ali não É Os Caleiro Era celeiro É caleiro Aí também tem Uma oscilação Gostosinha O Laguardia Nem se fala Esse Laguardia Há muito tempo Eu faço trade Com esse maluco Aqui ó Recentemente Trapassou aí A casa Das 2500 Coins E o Caldar Aí também É uma cartinha Bem interessante Pra gente poder Fazer os nossos trades Galera Por que que essas cartas Oscilam dessa forma Basicamente Por causa Desses DMEs Aqui ó Que a EA tem soltado Bastante Então ontem Ela soltou Três novos DMEs Tá Show de bola Aí ela vem aqui Com esse DME Que te dá Tipo Que te dá Duas Duas premiações Ela cismou Com um negócio De token De draft Pra galera fazer É até interessante Mas eu não curto Muito draft Então É legal Pra você que curte O draft É muito top E ela vai te dar Um pacote Premium De jogadores De jogadores Ouro Então tipo São duas premiações Com um DME Só Então mano A galera Faz isso daqui Desemboladamente Desemboladamente E aí O mercado Acaba dando Uma oscilada Olha que interessante Ele pede Três jogadores raros Overall 79 Por isso Que eu filtrei Lá De overall 78 A 80 Porque esses DMEs Ele é quase Diário Galera Não é todo dia Que a EA manda Esses DMEs Mas é quase Todo dia Então tipo Quase todo dia Tem uma oscilação Gostosa No mercado Pra gente Lucrar Muito Mas muito Muito Mesmo Deixa eu mostrar Pra você Agora Mostrei Aí as cartas Mostrei Aí as cartas Nós temos Mastigadinho Mastigadinho Agora Deixa eu mostrar O filtro Que você pode Utilizar No Seu console Que eu acho Que se torna Assim Mais prático Pra você Fazer Pra você Fazer Esse trade Dá Dá uma Analisada Primeiramente Aqui na minha Conta Aqui Eu tenho Mais de 50 itens Eu devo Ter aqui Uns 130 Acho que Uns 130 Itens Aqui Pra poder Vender Aqui Na parte De Transferências Eu vendi 30 E tenho 70 Vendendo E no lance Aqui Eu tenho 45 E eu venci No lance Essas cartas Galera Eu vou mostrar Pra quem Faz parte Do nosso Grupo Exclusivo E fechado No Whatsapp Por que? Pra dar uma moral Pra essa galera Porque Pô É a galera Que tá comprometida Com a gente Aquela Galera Que Sempre que eu posto Um vídeo No canal Eu posto Lá também Então tipo É a galera Que me atura Fazendo Propaganda Dos vídeos Então eu acho Que é uma galera Que merece Ter acesso A todas Essas informações Então Assim que eu Editar esse vídeo Que eu postar Esse vídeo No Youtube Eu vou lá No Nosso canal Exclusivo E fechado Do Whatsapp E vou mostrar Todas essas cartas Aqui Pra essa galera Se você quiser Fazer parte Desse grupo Também Eu vou deixar O link Lá nos cards Tá Junto com O link Pra você Acessar A nossa série De vídeos E também Lá na descrição Do vídeo Mas isso não é o mais importante O mais importante Aqui ó É te mostrar Como eu utilizo Esses filtros Lembrando que Lembrando que Vamos colocar aqui Mil coins Cara Não é pra você Comprar Nenhuma carta Por mil coins É pra você Comprar Abaixo Disso Porque Oscilação No mercado Então ora Você vai conseguir Ora você não vai conseguir O que você tem que fazer É analisar o mercado E ver Pô Tá saindo por mil Beleza Tá saindo por menos Vou comprar por menos Eu não aconselho E eu não comprei Nenhuma carta Pra trade Nas últimas Acho que na última semana Vou colocar assim Na última semana Acima de mil coins Por quê? Porque eu quero ter um lucro Certo Em cima disso Aí eu venho aqui Eu coloco aqui Os zagueiros Eu acho que eu fiz merda Apertei pro lugar errado Mas foda-se também Aí é que Cara Que a EA fudeu Com a gente agora Porque tipo Eu quero ouro Tá mas Que aí? Que aí? Ah mano Pode se fuder Porque tipo Eu queria ver Todas as cartas Ouro Que passa Tá ligado? Por que que não tem Uma opção aqui Qualquer ouro? Ouro comum Ah meu Deus do céu Véi Tá de brincadeira With me Cara Será que não tem Galera? Ah mano Só Só tem Brincadeira A EA Só faz Merda Cara Só faz Merda Ô povinho Incompetente Do caralho Mano Meu Deus Então tá galera Você vai ter que fazer Dois tipos de filtros Tá? Que é o ouro comum Ou o ouro raro Quando tinha só ouro Você Ah Tem um detalhe Eu não Não sabia Disso daqui Porque eu faço Trade Pelo Pelo computador Então no computador Não tem Cara No computador Eles não atualizaram O web app ainda Graças a Deus Pra essa porcaria aqui É só Tipo Fica mais fácil Pra você filtrar Fica Mas porra Coloca Todos os ouros Cara Coloca Coloca Todos os ouros É coisa básica Mano Ah não Brincadeira Beleza Tá É Ouro comum Aí Você vai dar uma analisada Aqui O que que vai sair Tá Galera Overall 78 mais Pelo amor de Deus Não vai dar lance Em carta 78 Cara Não dá Ó Então o Hilton Aqui é uma boa Carta Mustafi É uma boa Carta O Tom Que se é uma boa Carta E quando você Encontrar uma boa Carta Assim ó Você vem aqui Em comparar preço E dá uma Analisada a mais Porque pode ter Muitas Muitas outras Cartas Dessa mesmo Dessa mesma Passando por um preço Bom Beleza O Bender Apesar que eu acho Que o Bender Não sai Por esse preço Acho que ele deve Sair bem mais caro E aí Depois você vai lá No Ouro Raro No Ouro Raro Eu acho que vai ter Coisas melhores Pra você pegar Tá Ó O Sidney Porra Então aqui vale muito Cartinha é muito boa Pra trade E por aí vai Eu só dei um lance Ali mesmo Só porque eu vi A grande oportunidade Mas eu não vou ficar Dando muitos Lances aqui É só pra explicar Pra você Qual que é A melhor Estratégia A gente se faz Esse Raul Aqui mano Se ele sair Por 750 coins É um lucro Absurdo Absurdo Mesmo que dá Pra fazer Em cima deles É Tenta galera Pegar Tipo Pelo menor preço Possível Ouro Raro O menor preço Possível Seria 650 Dificilmente Você vai conseguir Principalmente Zagueiro Então dá um lance Um pouco maior 700 750 E depois Vai lá Naquela opção Zinha ali Ó De metas De transferência Dá uma olhada Quais os lances Você está Vencendo Porque Com base Nisso Você vai ter Um parâmetro Porra Estou ganhando Lances Não Estou perdendo Tudo Opa Se eu estou Perdendo Tudo Eu vou dar Um lance Maior Se eu estou Ganhando Tudo Eu vou dar Um lance Menor Pra que? Pra você Conseguir Otimizar A sua Margem De lucro Beleza? Tem uma Estratégia Cara Eu não vou dizer Secreta Porque eu já falei Ela aqui no canal Que você Compra Essas cartas Em determinado Momento E em determinado Momento Se torna Muito mais Fácil Pra você Vender Essas cartas Só que Essa estratégia Eu vou deixar Pra galera Do grupo Exclusivo E fechado No whatsapp Lembrando Que qualquer pessoa Pode participar Desse grupo Links Na descrição Do vídeo E também Links Dos cards Beleza? Galera Vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui! Fui!